Olá! Seja muito bem-vindo ao meu guia do Minecraft, onde eu vou ensinar vocês a como jogar Minecraft. Caso você seja um novato, eu espero que você goste. Como pode ver ao meu lado, eu vou explicar a vocês tudo o que deve ser feito. Vamos começar com o início. Para começarmos, vocês deverão, inicialmente, obter uma madeira. Encontrem qualquer árvore em volta de vocês e a quebrem, não importa qual seja. Destruam ela por inteiro e coletem os gravetos, a madeira e os frutos. Os frutos são para serem obtidas as energias do jogo. Ou seja, a vida, caso forem atacados. Transforme a madeira bruta em placas de madeira. Ou, vocês podem chamar de madeira processada, como muita gente chama. As placas de madeira podem ser utilizadas para muitos fins. Como, por exemplo, a criação de espadas, machados. E também pode ser utilizado para itens de exploração, como picaretas e pás. A enxada deve ser utilizada para agricultura. Outros itens também são disponíveis para serem utilizados. Porém, arcos não serão ditos agora. Também, vocês podem obter em vários materiais. Como, por exemplo, madeira, pedra, ouro, diamante, ferro e nederite. Muitos materiais diferenciados. Agora, cada material, um é mais forte que o outro. Então, não existe essa de minerar uma pedra com as mãos. Ou minerar diamantes com picareta de pedra. Ou seja, vocês devem minerar conforme a hierarquia dos equipamentos. Sendo que a picareta de pedra, ela pode minerar qualquer item que seja ferro. Mas ela não pode minerar nederite. Enquanto isso, a picareta de diamante pode minerar qualquer item. Inclusive, a de nederite também pode. A picareta de pedra pode minerar minério de ferro, minério de ouro e pedras também. E a picareta de madeira pode apenas obter itens como pedras. Mas não pode obter itens como minério de ferro. Com relação aos outros materiais, eles são somente pela durabilidade e pelo ataque. Também existem armaduras de couro, armaduras de ferro, armaduras de ouro, armaduras de diamante, armaduras de nederite. Essas variações existem para que vocês possam fazer melhor uso delas. E também temos as de diamante, caso não tenha dito elas. No caso, a armadura de couro tem a capacidade de proteger vocês do frio. A de ouro, dos piglins. As outras, exclusivamente, é a durabilidade que importa. Agora que você sabe o básico, saiba que você pode utilizar também um escudo para a sua própria proteção. E também, arcos e flechas. Porém, você irá gastar as flechas quando serão feitas. Também existe a evolução que é a pista. Porém, este é o início para todos os novatos. Espero que tenham gostado. E não se esqueçam de se inscrever. E não se esqueçam de se inscrever. E não se esqueçam de se inscrever.